Já sei, ó, faz assim, ó, smoke a top mid, smoke a janela, eu vou smoke a passagem pra passar L. Semizinho, semizinho, semizinho. Smoke a janela e top mid. Eu vou na B, tá atrasado. Eu vou smoke a frente do L, a gente passa. Eu flecha a liga, tá? Calma, calma, calma. Dá uma bang pra B, velho. Nossa, fresta, fresta na janela. Que isso, cadê o smoke top mid, mano? Nossa, velho. Olha o pro avançado B, olha o pro avançado B. Em cima da van, guys. Bang, 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 vai. Vocês não passaram L? Ficou a cara no L, velho. Nossa, fãs. Cadê Alpi, cadê Alpi? Pelo amor de Deus. Ela caiu ali em cima. Vaz, o que você tá fazendo, Vaz? L, Edward, Edward. Tá tendo merda, velho. Edward ainda, na esquerda. Comeu, comeu. Ai, se você mata esse, hein, velho. Ô, Vaz. Oi. Você que smoke a top mid? 14 engana, velho. É porque o bicho tava debaixo de mim, velho. Acho que bugou. Acho. E o cara tá molotovando a janela pra bugar smoke. É, tá ligeiro lá, velho. Vai pelo rato, eu vou por cima, velho. Me smoke com passagem na mão aí, ô, Vaz. Me smokei passagem, já. Tá, 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 tá. Calma, calma. Vamos lá. Dez moca a janela. Dez moca da mão. Dez moca aí. Planma meia. Também não tá meiazado. Planga meio. Pra quem é o que liga. Pai, ele tá vantado. Ó, embaçado do A, hein, Cipá. Vé. Inflash, já, gente. Cuidado. Acabou só do L, hein. Nossa, nem na hora. Foi na hora. Travei janela, velho. Cuidado liga. Pega uma tabelada forte aqui na direla. Vamos fechar, vai. 1, 2, 3 e fechei. Não cegou. Tá na direita. Nossa, tá bem... Foi pra Django, foi pra Django. Dá pra pegar ele pelo Moscou, calma aí. Tá telando. Tá telando muito, velho. Liga, liga. 14, 14, velho. Forçou, forçou, forçou. Onde? Eu afago, alguém flashe a 2, velho. Flashe, flashe, flashe. Bora, 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 bora. Eu esboquei ele já. Default, default, default. Bomb, bomb, bomb. Pegou? Mercado. Tentar matar o Mercado. Direita, direita. Forrest? Tentar matar esse Forrest. Sobra, sobra. Foi o Forrest. Comeu, sobra, direita. Ah, outro L. Os caras fizeram anti-hush B5 mol, 5 molotov. Ai, guys, OT, vamo. OT, 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 OT. Tô aí, mano, vamo ganhar esse round aí. Eles tão telando, cês tão ligado, né? Mano, joga soltinho, tá dando um lado aí, ó. Nada, velho. Deixa eu entrar, deixa eu entrar agora, calma, calma. Default, cria, default, cria. É, areia e batei, acho. Jungle, jungle, batei. Jungle entrando. Peguei, liga. Cover, base, cover, base. Batei, base. É da besta, cara. Vou operar, vou ter ele. Batei até ele. Nice, roundzão, bora. Bora, bora. Eu bom bem na areia. Default, 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 caiu. Cabecinha, cabecinha ali. Ah, não, velho. É, mano. Subiu pra 100ms. Cada base ct, ele tá jogando escondido, velho. Como é que é possível, velho? Um default e uma cabecinha. Ah, não, velho. Nossa, cara. Só vamo fazer esse último aí, velho. 3B aqui, não vi nada, mano. Mano, os caras não tão nem na A nem na B, velho. Eu tô, eu tô B, tô B, tô B. Tá B? Agora que eu vi sua tela, velho. Mercado, Mercado. Chegou um agora. Passei e vou contar pro L, velho. Prata pra L. Comeu, comeu, comeu. Boa. Mercado, último. Nossa, sai o modinho, ó. Ou sobra. Nice round, guys. Nice round, nice round. Ai, tapete, um de vida. Tapete, um de vida. L também, também tem L. Cuidado. Ah, entrou caverna, velho. Entrou caverna de alguém. Cabecinha. Cabecinha e caverna. X1, X1, calma. Tá zoado esse pá, mano. Confia. Tá zerado, sim. Eu zui esse cara, velho. Ah. Ah, estaca mole ali é GG. Você tá usado? Tava com mal, né? Tava, mano. Montando ar, montando ar. Fogo, fogo, fogo. Montando fogo ali. Tomei, velho. Nossa. Foca, foca. Foca, foca. Vamo que dá, velho. Vai pra lá. É pra lá. É a, guys. Caverna, caverna entrou. Fogo na perna, acho. Não sei. Default na perna. Default na perna. Default na perna. Mais um default. Default. Nice. Bora, guys. Mais uma Tzinha. Eu vou picar o palácio aqui, tá? Palácio é meu, palácio é meu. Tá. Eu vou esmocar o palácio daqui a pouco, velho. Esmocar o palácio, vai entrar. Entrou caverna. Mais um caverna. Mais um caverna. Eu vou, é o último. Eu smokei palácio. Dá de troi. Tá na boca. Eu desbloquei. Sai o bomba. Sai o bomba. Que isso, velho. Vou esmocar. Esmocar aí. Essa mole sobe, ti. E eu chamo atenção. É só um chamando atenção meio, viu? Cuidado B. Vai, vai, vai. Esmota. Zack B, Zack B, guys. Zack B. Rodei. Rodei B, velho. Pulou, Nack. Pulou. Pulou. Nossa, cara. Tá fudendo, velho. Tá nem fudendo, velho. Só um L. Ele, 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 ele. Nossa, o cara matou todo mundo, velho. Em cima um, em cima um. Mais um L. Mais um L. Espera, 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 espera. Mais um, mais um. Vou coligar um. Eu smokei mais uma janela, velho. Vou fechar a janela aqui aí, bitch. Nossa, smoke. Vai CT, vai CT. Vai CT um. Vai CT um. Janela é minha, janela é minha. Passei, passei. Acho que foi fogo, tá? Fogo, fogo. Fogo de Alp. Flechei uma longa. Não, tava virando em mim aqui. Um fogo, um fogo. Fogo agora de Alp. Não, deve tá CT, na real. CT, CT já dada, CT já dada. Fechou pra minha câmera aqui logo. Não, foi um coach, velho. O André e coach, velho. CT de Alp. Sim, adoro ver CT. Um ataqueiro, acho, velho. Pegou, bangando duas. O back do B. Não é? Pode vir. Não, foi o bicho que bangou, velho. Futou o B. Tem um bom B do B. Na base do CT já dada. Na base do CT já dada. Tá bom. Justo ganhou. Tem um respiro. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah tá. Você fez a cabecinha, né, Bidin? Fiz, fiz. Tinha mais uma atrasada. Pera, pera. Quando eu falar, segura a outra. Já foi, já foi, já foi. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Tá em cima de um A, velho. Só smoke, velho. Com o B, mano. Já viu, já viu. Foi eu, foi eu, foi eu. Nossa, o B morreu, velho. Nossa, o B morreu, velho. Onde B? Tomei o branco. Nossa, o cara é muito nerd, mano. Ele matou assim o round também. O cara sempre tá areia, viu, T? Cuidado. Dois jungle e um areia. Tá nela. Aí é. Tá aí. Vai, vai, vai. Se você ganhar... Revanche, 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 revanche. Revanche, revanche, revanche. MD5, velho. MD5. Se eles choroma, eles vão. Se for aquele Snilba que ganhar primeiro, que nunca mais vai ganhar, eles... Entendeu? Vamo aí, vamo aí. Manda aí o lobby. Vamo aí, vamo aí, vamo aí.